E teve polêmica na partida aí entre Palmeiras e Flamengo, muito torcedor flamenguista pedindo um pênalti no Gerson nesse lance, veja aí Chega na área, quem chega é o Luiz Araújo, chegou também o Pedro, bola pro Gerson O juiz tá fazendo o sinal de que foi na bola, o juiz apontou E com a outra ele faz o círculo da bola, entendeu? Aí depois que ele fala, só na bola Mas pra mim o Vitor coloca o pé no chão de apoio, ele não faz o rapa, não dá um contato no Gerson É que no primeiro lance assim, eu não sei se vai passar de novo, eu não cheguei a ver o toque na bola do Vitor, deixa eu ver agora É, acho que na bola o Vitor não pega, não sei se o Aníbal pegou na bola, deixa eu ver Ó, Gerson, o Vitor põe o pé, como você disse, põe o pé e apoia no chão É, na bola nenhum jogador do Palmeiras pegou, o que você tá dizendo é que o jeito que o Vitor Reis põe o pé no chão, ele não provoca ele o choque, é isso? Ele põe o pé de apoio só no chão, ele não tem a alavanca derrubando Me pareceu que com a perna esquerda o Gerson pisa na bola, quem toca na bola é o Gerson Mas pisando com a perna esquerda e por isso que dá a queda Por essa imagem eu acho que ficou claro isso, pra mim não é pênalti, Kleber Obrigado Obrigado